de medicamentos de uso contínuo e de tratamentos considerados de alto custo. Você sabia, gente, que o governo do estado disponibiliza esse recurso em uma farmácia para toda a população? É verdade. Vamos entender aí como é que isso funciona. Anderson precisou passar por um transplante de rim há 11 anos. Desde então, ele usa dois medicamentos todos os dias. Os remédios significariam um gasto mensal de aproximadamente R$ 800. É um custo muito elevado para o meu padrão de vida. Ficaria inviável. Eu provavelmente não conseguiria. A gente não pode ficar um dia sequer sem o medicamento. A vida da gente depende disso. Ele teve acesso aos medicamentos por meio do componente especializado da assistência farmacêutica, um recurso oferecido pelo governo do estado que permite acesso da população a medicamentos considerados de alto custo. Existem medicamentos com preço muito elevado, alguns nem tanto, mas como são de uso crônico, de uso contínuo, o tratamento acaba saindo bem elevado, custo do tratamento total. Então, o benefício é muito grande para o paciente. Todos que necessitarem têm direito ao acesso a esses medicamentos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, na Zona da Mata e no Campo das Vertentes, as regionais de saúde de Barbacena, Juiz de Fora, Leopoldina, Ponte Nova, São João del Rei e Ubar disponibilizam esse recurso. Para fazer a solicitação, é bem simples. O pedido pode ser feito pelo aplicativo do governo de Minas Gerais pelo celular ou pelo computador. O primeiro passo é acessar o aplicativo MGAPP ou o site Cidadão MG e fazer login. Em seguida, é preciso clicar na aba Saúde, Solicitar Medicamentos e acessar a opção Consulta do Andamento de Solicitação ou Disponibilidade de Medicamentos. Tem que ter em mãos a prescrição com o nome do medicamento e também com o CID da doença. Se apresenta até a farmácia municipal, no caso dos pacientes não residentes em Barbacena, os residentes nos municípios da região, não tem necessidade de se deslocar até aqui, eles podem procurar a própria farmácia municipal e eles também têm a possibilidade, no caso de não poder se deslocar, de imprimir o seu formulário específico para a sua doença diretamente no site da Secretaria de Estado da Saúde. Para que o médico, então, preencha esses formulários, o paciente vai anexar a cópia dos seus documentos pessoais e também de alguns exames que são exigidos para cada doença, retornar aqui para a gente, então a gente vai conferir, cadastrar essa documentação e tramitar para o nível central, que é onde esse processo é analisado e ele vai aparecer. Para Anderson, o acesso ao recurso foi fundamental. A gente depende desses medicamentos para sobreviver, que são imunossupressores e são essenciais. Para mim, se não fosse pelo acesso à farmácia do jeito que é, eu não sei se eu estaria vivo hoje em dia.